A Bíblia, a Palavra de Deus, solenemente diz que o salário do pecado é a morte. Foi exatamente esta sentença que o homem recebeu desde o Éden, quando pecou contra Deus. Tu és pó e ao pó tornarás. O homem, ao cometer a transgressão contra Deus, rebelando-se contra o Criador, foi carimbado para morrer. E Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Nem o dinheiro, nem o sucesso profissional, nem as glórias deste mundo, nem as riquezas e o conforto, nem mesmo o avanço da medicina pode evitar que você enfrente a morte. A morte é democrática, ela chega para todos, para crianças e velhos, para jovens e adolescentes, para ricos e pobres, para chefes e servos, para doutores e analfabetos, para religiosos e ateus. A morte é o sinal de igualdade na equação da vida. A questão não é se vamos ou não morrer. Todos nós estamos sentenciados à morte. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Por isso, é vital que você e eu estejamos prontos e preparados a qualquer hora. Porque depois da morte, não tem mais esperança. Depois da morte, não tem mais possibilidade de arrependimento. Depois da morte, ninguém pode fazer nada para que você seja salvo. A salvação é uma questão pessoal, é intransferível. Ninguém entra no céu por procuração. Ninguém entra no céu por atacado. Ninguém entra no céu buscando entrar de carona com outra pessoa. O caminho é estreito. A porta é estreita. A porta é Jesus. O caminho é Jesus e só por meio dele você pode entrar no céu. A necessidade de estar pronto e preparado é vital. Há uma ordem lá no livro de Amós. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Em que você está confiado? Para atravessar o val da morte? Na sua riqueza? Um homem, diz a Bíblia, que teve muita riqueza, colheitas abundantes, construiu novos celeiros, a juntou muitos bens e disse para a sua alma, agora come, bebe, regala-te, ó alma, por muito tempo. Naquela mesma noite ele escuta uma voz, louco. Esta mesma noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Preparar apenas para esta vida, preparar apenas para a caminhada do berço à sepultura, pode ser uma grande loucura. Porque a morte não é o fim da existência. O nosso último endereço não é um túmulo gelado. A morte não tem a última palavra. Não é verdade que morreu, acabou. Existe depois do túmulo uma eternidade. Ou de bem-aventurança eterna. Ou de condenação eterna. Ou de gozo inefável. Ou de choro e ranger de dentes. Eu não estou lhe espantando com fantasias. Eu não estou lhe anunciando uma quimera, uma utopia. Eu não estou dizendo algo para você para perturbar a sua alma. Eu estou alertando você. Que você precisa, enquanto é tempo, buscar a Deus. Reconciliar-se com Deus. E preparar-se para este grande encontro com Deus. Porque você e eu estamos marcados para morrer. Não sabemos em que circunstância. Não sabemos em que geografia. Não sabemos em que data. Não sabemos se o nosso coração vai parar subitamente. Ou se enfrentaremos uma enfermidade longa. Não sabemos se partiremos com vigor. Ou depois de uma velhice prolongada. Mas o princípio permanece. É necessário você estar pronto e preparado para partir. Se a morte é uma realidade. E ela é. Se depois da morte não tem mais chance de se preparar. E de fato não tem. Porque o homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Então não tem nada mais importante. Do que você estar pronto e preparado para este encontro com Deus. O Senhor Jesus Cristo contou uma parábola. Lá em Lucas 16. Do rico e do Lázaro. O rico banqueteava-se. Todos os dias regaladamente. Suas vestes belas, caras, coloridas. E ele então festejava a vida. Com glamour. Com fartura. Com riqueza. A sua porta jazia um mendigo. Chamado Lázaro. Coberto de feridas. Desejando ardentemente comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Nem isso ele tinha. E os cães leprentos para lamber-lhe as feridas. E diz a Bíblia. Que este pobre Lázaro. Cujo nome significa aquele que confia em Deus. morreu. E os anjos vieram e levaram a sua alma para o seio de Abraão. Para um lugar de bem-aventurança eterna. Diz a Bíblia que também o rico morreu e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Viu de longe Abraão no seu seio e Lázaro no seio de Abraão. Diz pai Abraão, manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo em água e venha refrescar minha língua porque eu estou atormentado nessas chamas. E a resposta para ele foi, há um grande abismo que separa os daqui dos de lá. Os que estão aqui não podem passar para lá. Os que estão lá não podem passar para cá. Este local de tormento é permanente. Nunca vai acabar. Ali não tem mais arrependimento. Ali não tem mais mudança. Ali não tem mais oportunidade. Ali o que resta são trevas exteriores. Choro e ranger de dentes. Talvez você possa dizer, mas esta é uma palavra muito dura, falar sobre o inferno, falar sobre condenação eterna. Pior do que falar sobre o inferno é ir para lá. Quem mais falou sobre condenação eterna foi aquele que mais amou, foi o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a palavra de Deus nos ordena fugir da ira vindoura. Hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia da salvação. Você que está longe de Deus, volte-se para Deus enquanto é tempo. Você que está afastado dos caminhos de Deus, reconcilie-se com Deus enquanto é tempo. Você que tem apenas uma religiosidade de nomenclatura, nominal, apenas um performance religioso, mas você não tem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Arrependa-se e volte-se para Deus porque Ele é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Agora mesmo, você pode tomar a decisão mais importante da sua vida. Porque você está marcado para morrer. Mas para aquele que está em Cristo, a morte não é uma tragédia. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então eu quero agora orar em seu favor, para que você se volte para Deus, entregue o seu coração a Cristo e tenha a convicção e certeza da vida eterna. Onde você está? Ore comigo. Deus, eu te agradeço pelo alerta da tua palavra. E eu te peço que tu ajudes as pessoas que estão nos assistindo, para que elas se arrependam, para que elas creiam em Cristo, para que elas fujam da ira vindoura, para que elas não tenham mais medo da morte, mas para que elas recebam a alegria e a segurança da vida eterna em Cristo Jesus. É neste nome precioso que nós oramos. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto